Meus dias sem te ler São difíceis de viver Feito louco nessa idade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Isso aqui dá bom, irmão Meus dias sem te ler Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô levando pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade Me falou de uma saudade De uma solidão danada Eu segurei a onda E ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou das noites Já puxa do lado dele A falta de desejo Se tá na cama com ele E o abraço dele Não é quente igual ao meu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nossa senhora Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Eu chorei de cá e eu aqui passando minhas noites tão sozinho Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga e eu Eu sou só consumidor Tô virando pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Meu amor Tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier gore Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Então diz Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu não sou cachaceiro É quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Meu Jesus Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga e eu Eu sou só consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Quem gostou levanta a mão Que a sua vida seja Que a sua vida seja essa festa sempre Obrigado vocês, vocês sabem Olha todo mundo que me conhece As pessoas que estão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram Algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho Pela dupla Rick Renner E eu estou muito feliz de estar participando Dessa etapa nova e maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais O grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas pra vocês E dizer que eu sou seu fã Sou seu fã, te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês gritam Que eu estou ali no boteco bebendo Você só possui Olha, eu estou para lá Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Obrigado meu irmão Deus te abençoe, Eduardo Costa Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite enluarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado 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 Uh, 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 ae, oh A CIDADE NO BRASIL Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Picadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É, tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, tem coisas que não dá pra consertar Fique em sinal Fique em sintonia com nossa paixão 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 Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Vem sem medo Vem Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração 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 Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada Esburacada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeiro Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte Aqui na roça Aqui na roça eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Fecha a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Gasson, me traga outra garrafa de cerveja Pelo amor de Deus Se não, eu não aguento Alô, meu povo! Garçom, me traga outra garra Pai de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de leite da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum rechame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Eu sou você! Garçom, me traga outra garra Quero ouvir! Garçom, me traga outra garra E agora eu busco uma garra Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Dependendo por mulher Nos bares da cidade Nos bares de Sonhal! Garçom, me traga outra garra Mas de cerveja vou ficar sozinho E nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de lente Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum rechame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Dependendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza no meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares de São Paulo Eu sou apenas um qualquer Mas sempre será O meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir Se é prata ou ouro Pai, você não errou Você tava certo Mas eu não tinha você por perto Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino que chora Pro céu não vai Pai, eu quero ouvir Essa voz Cansada Que um dia me Falou de uma estrada Que a gente vai E não saber se vem Voz protetora Que me disse tão forte Que existe azar Mas existe sorte Que existe o mal Mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente Estar um dia Só pra dizer Obrigado, pai Pai, seus passos mais lentos Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho Desse Seus olhos Pai 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 Um filho não cresce É sempre menino Que cresce É o sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Alô rapaziada Quero ver todo mundo grudado Na cintura da moleque hein Não deixa ela escapar Cruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Cruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, 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 gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, 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 gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Abriu minha visão o jeito do amor Tocando pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar Quer livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa Não vai embora A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando pé no chão, alcança as estrelas Tem poder Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei O amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei Não é questão de aceitar Se Não é questão de aceitar Não é questão de aceitar Não é questão de aceitar Se a vida cansou de ensinar Sei Não é questão de aceitar 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 Tive que ir embora Não pude mais ficar Chegou a minha hora Tive que te deixar Amigo, não chore Por favor, eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar No seu coração Em qualquer canção Que você canta Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo, não chore Por favor, eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar No seu coração Em qualquer canção De você cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo Amigo Uh, na, uh, na, 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 na Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, pra ti e meu amor Mãe, pra ti e meu amor Mãe, pra ti e meu amor Meus dias sem te ver São difíceis de viver Vem com louco nessa idade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor pela sonha Isso aqui tá bom demais Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô levendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu pareço vagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade De uma solidão danada Eu segurei a onda E ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou de lá Ela me falou das noites Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou aí Quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou Quando ela desligou Quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Joga a mãozinha, descida e compartilha a palma na mão Desce! Vai! Dizem que eu sou cachaceiro 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 é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Tô virando pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Meu amor, tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier com a renda Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Então diga Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu não sou cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Meu Jesus Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Eu sou 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 consumidor Quem gostou levanta a mão e se me bate Aê! Obrigado, meu irmão, obrigado Que a sua vida seja Olha... Que a sua vida seja essa festa sempre, viu? Obrigado vocês, cês sabem Olha, todo mundo que me conhece As pessoas que tão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram Algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho Pela dupla Rick Renner E eu tô muito feliz de estar participando Dessa etapa nova e maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais O grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas pra vocês E dizer Que eu sou seu fã Sou seu fã Te amo E nós somos cês E qualquer coisa cês grita Que eu tô ali no boteco bebendo Cês só possam Olha, eu tô pra lá Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Se Deus quiser Obrigado, meu irmão Tchau, gente Deus te abençoe Eduardo Costa Quero beber o mel de sua boca Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo Em noite enluarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado E o arê-lo E o arê-lo E o arê-lo Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Uma deusa, uma louca, uma molina Uma louca, uma louca Uma louca, uma louca Uma louca, uma louca Tive que ir embora Não pude mais ficar Chegou a minha hora Tive que te deixar Amigo, não chore Por favor, eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar No seu coração Em qualquer canção Que você canta Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo, não chore Por favor, eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Se faz oração Pra quem escutar Amigo 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 Obrigado.